Fala aí galera, aqui é até pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual o pokémon favorito do Ash A gente sabe que é o Charizard Só que não especificamente a gente vai falar um Porque senão o vídeo seria muito curto Mas a gente vai falar sobre quais são os pokémons favoritos de cada região separada E no fim, montaremos o time favorito do Ash A gente vai fazer desse jeito porque Bom, primeiro de tudo não tem como a gente decidir qual é o favorito de... ao todo Mas pra poder ter um pouquinho de graça Eu vim me juntar a uma das pessoas Qual me fizeram conseguir assistir o anime de pokémon Enquanto lançava simultaneamente no Japão Me sentindo velho nesse momento agora aqui O convidado de hoje é Augusta Augusta na verdade faz parte de um monte de coisa Links vão estar totalmente na descrição E eu resolvi chamar ele porque ele é uma pessoa que assiste o anime de pokémon há muito tempo E alguém que tem um contato muito grande com a comunidade A ponto de conseguir comentar sobre Bom, quem ele viu ser mais amado Entre cada uma das regiões ao longo desses anos? É, estamos aí Falar do anime pokémon, falar do Ash, a gente tá aqui ó, sempre Coração aberto, é um tema que eu adoro falar, então é só chamar No final também montaremos o nosso time favorito de pokémons do Ash, baseado em personalidade Eu, na verdade, vou deixar tudo com ele, porque se eu fosse montar, seria basicamente metade Hoenn e metade Jotô Então pra poder ter um pouco de diversidade, ele vai montar um time baseado com os pokémons favoritos dele É importante mencionar, a gente não é o dono da realidade, então pode ser que pra você seja diferente Deixe nos comentários aí quem são os seus favoritos de cada uma das regiões dos pokémons que o Ash capturou E vamos começar Primeiro de tudo, Kanto Acho que não tem muito o que pensar, se for pensar um pokémon do que o Ash tem da geração de Kanto, daquele catrô lá em Kanto Que é bem popular, mais popular, é o Charizard Todo mundo adora o Charizard do Ash Tem momentos muito icônicos, né, a gente lembra lá quando ele não obedecia ao Ash, teve aquela batalha contra o Blame Que foi assim, nossa, cara, na moral, eu lembro assim, como se fosse ontem, eu criancinha assistindo a Record E aí, Charizard pegando o Magmar aqui, ó, pá, dando lá o arremesso sísmico, o mundo aparecendo Então assim, tem isso, tem também, ele peitou o Entei, que era o Entei mais forte, né, do que o Entei normal Porque era o Entei dos sonhos, lá no terceiro filme Muitas batalhas muito boas, ele tinha uma personalidade própria Então acho que o Charizard acaba sendo um favorito aí de Kanto da galera Tenho, assim, uma certeza em cima disso Indo agora pra região de Jotô, eu tenho até uma confissão pra fazer É uma das que eu, mais tenho pokémon que eu gosto Ai, pra Jotô, eu acredito que talvez o mais popular seja o Heracross Porque ele é um pokémon mais badass, assim, né, tipo, ele tinha aquela que... Ele era o mais parrudinho, assim, o mais até meio competitivo do Ash Porque convenhamos, né, um Jotô, dos pokémons que o Ash capturou na região de Jotô Ele pegou muitos dos iniciais, mas não evoluíram até o final É a gente noctal também, que enfim, noctal, legal, é shiny, mas, né E teve o Funf também, mas o Funf, elefantinho, né Acho que de todos ali o Heracross se sobressai Ele também protagonizou ótimos momentos A batalha do Heracross ali na liga pokémon, quando o Ash usa ele contra o Gary, se não me engano Foi, assim, um dos melhores momentos do anime, é incrível E o Heracross tá lá, representando Ele tem uma cena muito linda, tem um efeito, que ele usa um mega chifre, assim, nossa, maravilhoso Então, acho que ele cravou, assim, ele marcou muitas pessoas com um pokémon bem forte E ficou bem popular Até hoje as pessoas gostam muito do Heracross Em Hoenn, é... eu não precisaria nem explicar o meu Pra Hoenn, é meio complicado aqui, né Bom, o Ash, quando foi pra Hoenn, ele deixou todo mundo do laboratório do Professor Carvalho E recomeçou sua jornada só com o Pikachu, né Voltou às origens, ele sentiu que pensava disso E pegou muitos pokémons bons, assim, sabe E, cara... Aquilo, no meu coração, eu fico bem dividido entre os populares pra galera Porque eu sinto que o Sceptile é muito popular Porque, cara, teve momentos icônicos também A gente teve lá o Sceptile contra um dos Regis Eu não lembro qual Regis foi agora que ele lutou na Battle Frontier Mas foi uma batalha muito incrível E eu lembro que é comum você ouvir as pessoas falando Ah, eu nem gostava tanto do Sceptile Mas quando eu vi ele no anime, meu Deus Então eu sinto que o Sceptile é popular com as pessoas Assim como o Swallow Porque... Quem não lembra do Swallow dourado com o Pikachu nas costas? Nossa, acho que foi uma das melhores batalhas de ginásio Were all em pokémon E o Swallow, ele sempre foi um pokémon, assim, bom de briga, sabe Ele não era só o pássaro que explodiu o balão da Keep Rocket A gente sentia que o Ash podia contar muito com ele E tem uma outra batalha minha favorita com o Swallow Que é... O Swallow e o Corfish Contra o Arcanine Swampert na Battle Frontier Essa batalha, ela é magnífica O Swallow e o Corfish fazem uma ótima dupla E aí eu acho que, enfim, por conta desses momentos Ele acabou ganhando muita popularidade com o fandom Então eu acredito realmente que é isso aí Eu fico dividido entre o Swallow e o Sceptile Indo agora pra Sinnoh Sinnoh é, assim, minha região, assim, favorita Acho que é a minha época favorita também do anime Pra mim acho que foi o ápice até hoje da história do anime, assim A gente teve uma história muito boa E pokémons muito bons também Fica difícil definir Eu acho que, tipo, é... Pra maioria das pessoas o Infernape Acaba sendo o... né? O mais popular Porque foi o Pokémon estrela dessa geração, né? A gente teve aquela história do Tinchard, do Pol Que era o rival do Ash Aí o Pol abandona O Ash acolhe E junto com o Ash ele vai lá evoluindo Vai ir a Monferno Depois vira Infernape E ele vira um Infernape Consegue usar um Super Blaze, né? A habilidade dele Que é maior do que qualquer outro Blaze comum De outros pokémons E é um poder muito grande Aquele final na liga Não, é, não na final da liga Mas quando ele enfrenta o Pol na liga E tem aquela batalha do Infernape Contra o Electivire Que gera uma rivalidade antiga do Tinchard Contra o Elekid Nossa, assim, não tem jeito Acho que aquilo tornou o Infernape Realmente o mais popular E foi uma mistura muito boa Talvez uma das melhores histórias Já contadas pelo anime Pokémon Porém, eu queria muito fazer Uma menção honrosa ao Buizel Porque Pô, mas é um Pokémon que nem evoluiu e tal Mas é um Pokémon muito badass do Ash também Teve momentos espetaculares É... Teve lá no Jornal da Fantina O Escudo Contra Dano Que foi uma das melhores estratégias Que o Ash já elaborou, assim, na vida E aí o Buizel fazia meio que um break dance Com o Aquajet E ficavam umas correntes de água ali Protegendo ele Ele também fez o esquema do Aquajet de gelo Junto com a Dawn E aí transformava o Aquajet Numa lança de gelo Cara, ele era muito versátil Na batalha mesmo contra o Paul Tem um momento muito delicado Que o Drapion do Paul Agarra pelo pescoço, assim, o Buizel E aí pra fugir Ele tem que inflar A boia dele Que aí abre a garra E ele tem espaço pra fugir Então, assim Era muito bacana, véi Eu sinto que pessoas também gostaram muito do Buizel Sendo trabalho dessa maneira, assim E acabaram, né Sendo captados ali pelo coração Então, eu acho que Que fica bem essa honrosa aí pro Buizel Mas eu acho que o Infernoite acabou sendo o mesmo O mais popular E pra Amada O Nova Nossa, aquele que deveria ser esquecido Bom, o Nova Foi um erro na franquia Eu defendo isso, assim Não na franquia, né Eu digo no anime Eu acho que Black & White São jogos maravilhosos Eu gosto muito Apesar de ser a geração que eu menos gosto Eu não gosto muito dos Mons Mas os jogos são muito bons Mas assim, desculpa Mas os Pokémons de Nova Não me dessem E o anime também Porque assim Eu sou um fã Que ele se baseia pelo anime, né Então os meus gostos São muito pautados em cima Do que eu vejo no anime E então O anime não foi bem trabalhado Então não me trabalhou bem Os Pokémons também Então é complicado Né, então assim Eu diria que talvez O mais popular do Ash Nessa geração Foi o Crocodile Crocodile É muito complicado Essas pronúncias São muito parecidas Mas É o Crocodile Porque Foi um Pokémon legal do Ash Ele tinha o lance do óculos Né, uma cópia ali Do que foi o escurto Aí tinha o lance do óculos E enfim Ele foi bem forte Ele chegou Desde Ele, né A gente viu ele de Sundial Mesmo que ele não fosse do Ash ainda Ele evoluiu pra Crocorock Depois pra Crocodile Com o Ash E ele sempre Trouxe muita força Pra equipe do Ash Que em Nova Não era tão boa Assim Não tinha tantas forças Então Eu acho que acabou Sendo o mais popular Em Kalos Bom Olha, em Kalos Cara, Kalos eu tenho um Não é minha região favorita Como eu falei Se no acaba pegando ali Mas eu tenho um carinho muito grande Por Kalos Tanto pela época que saíram os jogos Quanto pelo anime em si Acho que foi uma história bem contada Tem seus altos e baixos E apresentou coisas muito boas E acho que sem sombra de dúvidas O mais popular Vai ser o Greninja Muito por conta Do Ash Greninja Assim como foi o Chinchar Lá na Na quarta geração Aqui o Pokémon estrela do Ash Que teve um plot Desenvolvido Bem Foi o Greninja E o Ash pode ter sido Uma mega evolução Que foi um déficit No meu ver Na temporada Mas Deram pra ele Essa mega Inédita Que era o Ash Greninja E ficou tão popular Mas tão popular Que transformou o Greninja Num Pokémon muito popular Não à toa Ele foi eleito É Acho que ele foi o mais popular Da votação mundial Sim E aí o segundo Foi o Lucario Eu acho Foi algo assim Foi o Charizard Agora não lembro Não O Charizard acho que não ficou Nem no top 3 É Não ficou nem no primeiro Eu acho que o terceiro Foi o Mimikyu E o segundo Foi o Lucario E o primeiro O Greninja Enfim Foi algo assim O Greninja acabou entrando Pro Smash Bros Também Foi um Pokémon Muito popular Então acho que Sem sombra de dúvidas E a Formas Do Greninja Ficou tão popular Que virou canônica Nos jogos Era uma coisa inédita Do anime E acabou entrando Nos jogos também E é muito apelão Até hoje né Tipo é um Pokémon Uber lá Tipo nas tires Assim É Acho que o Greninja Sem sombra de dúvidas Leva essa Essa categoria aí E aqui é a primeira região Todos Porém Porém Falando em popularidade Eu acho que Não tem como deixar De ser o Melmetal Primeiro que é um Pokémon Ainda hoje Cercado de mistérios A gente não sabe bem De que região Ele veio Até mesmo se obter Eles nos jogos Tem que envolver o Pokémon GO A evolução dele Tem que ser É exclusiva do Pokémon GO Ele não evolui Fora do GO É um Pokémon Muito misterioso E que eu acho Que conquistou bem E foi o primeiro Mítico Que o Ash Capturou Na vida Então acho que Isso trouxe um peso De popularidade pra ele Mas eu também Colocaria aí O Lycanrock Porque o Ash Também trouxe A estreia aí Do Lycanrock É Como é que é o nome? É o Crepúsculo, né? É Que é Que é o Lycanrock Que só veio No Ultra Sun Ultra Moon A gente viu o primeiro No anime Depois foi parar Nos jogos Pra galera que assistiu O anime Eu acho que O Lycanrock Pode ter uma hype maior Por toda a história E desenvolvimento Do Lycanrock Que o meu método Chegou muito aos 45 segundos Do tempo E teve o hype Porque ele foi um mítico Que o Ash capturou Mas Assim Emocional Assim Acho que Foi Lycanrock E agora Uma das regiões Que é um principal motivo De eu ter Bom Tido essa vontade De fazer esses vídeos Sobre o Ash A região de galera E o anime Dos jornadas Tá se tornando tão interessante Com tudo que tem acontecido A forma diferenciada De como o anime Tá saindo Inclusive Eu recomendo O canal do Gusta Que ele falou Que ia voltar A comentar sobre os episódios Fazer review dos episódios Então Vai lá ver o canal dele Se você quiser ver alguém Falando sobre o anime Mas Olha o favorito Temos aí Jornadas Em jornadas O Ash agora Tá com o time completo E são assim Pokémons Que a gente Não imaginaria Supor de primeira Assim pro Ash Teve muitas Reparações históricas Tipo Dragonite Que foi uma grande surpresa E talvez Talvez ele fosse O favorito da galera Se não fosse Por Riolo Que já evoluiu Pro Lucario Que acho que é a maior Reparação histórica Mesmo O Ash Merecia Ter esse Lucario Já há tempos Assim A sinergia dele Com o Lucario Foi já comprovada Várias vezes Tanto no oitavo filme Da franquia Como também No especial Que teve Pokémon Ranger Lá na época de Sinnoh Que ele ajudou O Riolo Então assim Ele tem essa afinidade Com a aura Que eu espero que Volte a trabalhar Isso no anime E Cara Não tem jeito O Lucario É o segundo Mais popular Pokémon do mundo O Ash É o primeiro Então ok Vamos dar um segundo Pro Ash também E aí Tamo aí O Ash A gente capturou O Riolo Evoluiu para o Lucario E eu acho que Sem sombra de dúvidas Ele é o mais popular Do Ash atualmente E por último Mas não menos importante Nós vamos fazer O time de Pokémon Favorito do Gusta Porque não teria graças Se a gente não falasse Um pouco sobre As nossas opiniões Olha Montar uma equipe Do Ash É difícil É Eu vou confessar Que eu pensei um pouquinho A gente conversou antes Aqui para definir Essa lista Porque assim Acho que cada dia Dependendo do meu humor Da minha vibe Eu mudo um pouco Então talvez Eu olhando aqui Hoje Talvez eu mude alguma coisa Não sei Vamos ver aí Mas Ó Definitivamente O que não pode faltar Para mim É o Pikachu É Muita gente Ah mas o Pikachu O Pikachu é fraco Ou você vai Para casa do seu carvalho Tá bom Porque o Pikachu Do Ash Já foi provado Comprovado Que é um Pokémon Mais do que especial Não é um Pikachu qualquer Além dele ter A forma giganta Max Ele foi o único Pikachu Que deitou Aquele Latios Na participação final Do Ash Na Liga Sinor Não vamos esquecer disso Ele também já peitou Diversos Pokémon É Sempre que o Ash Precisa O Pikachu É uma escolha segura Vai tirar ele do aperto Então assim É Não tem como Acho que o Ash Sem o Pikachu Que é o primeiro Pokémon O parceiro principal Dele mesmo Não existe um time do Ash Sem esse Pokémon Então sim Pikachu Primeira escolha Sem sombra de dúvidas Depois Eu acho que também Não pode faltar O Greninja Afinal Depois do Pikachu Foi o Pokémon Que o Ash Mais desenvolveu Vínculos A ponto De que O Greninja Tem uma forma Que se inspira No próprio visual Do Ash Então Eu acho que Não tem como É um Pokémon muito forte Seria a mega evolução Do Ash Não tem como Faltar nesse time também E Eu gosto muito Do Ash Greninja Eu Nossa Eu arrepiava Eu arrepiava Todinho Quando ia começar A transformação E vir aquela música Nossa Então assim Por favor Eu tô até perto Jornadas Vem cá Vem cá Produtores do anime Na moral Me escutem Traga um Ash Greninja de volta Pelo menos Por uns Três episódios Assim E toquem essa música Aquele riffzinho De guitarra Pra bater no nosso coração É isso que a gente quer É isso que a gente precisa Tá bom Falei Pro terceiro slot Ai eu acho que não vou mudar essa lista Essa lista tá muito perfeitinha É o Glyscor Glyscor foi um pokémon que o Ash capturou Em Xenô Ele que pegou um Gligar Eu fiquei muito surpreso Porque era um pokémon muito tipo O que? Gligar? E é um daqueles que eram esquecidos no churrasco Mas o anime pegou Trabalhou bem E eu amei Eu amei o Glygar Eu amei o Glyscor Depois disso eu montei times Com o Glyscor Glyscor com o Toxic Orb Que delicinha Na época de Diamond and Pearl Então eu montei vários times com o Glyscor É um dos meus pokémons favoritos E ele é muito forte Ele também tipo Ele acabou ficando por um tempo Treinando sem o Ash Com o Mestre do Ar Alguma coisa assim Mestre dos Ventos Pra aprender a Porque ele tinha dificuldade de planar e voar né E aí ele aprendeu isso Conseguiu controlar o voo dele E voltou na liga Pra trazer um desempenho excelente Ele veio assim Nossa a batalha dele Ele aprendendo a usar o GIG Impact Sem causar o Recoil Nossa É perfeito Então assim É um pokémon muito forte E com certeza Merece estar em equipe do Ash Pro quarto slot Também não podia faltar né Lucario Lucario É A Ash finalmente pegou o Lucario E é um pokémon super forte Acho que Que precisa estar lá Não tem nem muito o que falar Tipo assim É É um presente Pros fãs O Ash tem o Lucario Agora E tem que estar nessa equipe É isso Não tem muito o que dizer É Basicamente isso Quinto slot Temos aí O Lycanroc É um pokémon muito forte É Eu acho que Ele é ágil E forte Então ele compensa Ele junto com o Pikachu Em questão de velocidade E ele aguenta muita porrada E a habilidade que ele tem Né Que ele fica mais Ele fica o olho avermelhado O olho Com aquele vermelho É Carminho assim É Cara Deixa ele num nível De força Muito grande E ele consegue Usar o melhor Dos dois mundos As duas formas Né Ou duas outras formas Do Lycanroc E aí Junta na dele E ele faz um estrago Foi responsável Por dar o caneco Aí pro Ash Na Liga Lola Então Merece Né Para fechar No último slot Acho que Pode ter algo mais defensivo Vou pegar um pokémon De Kalos Que é o Gudra O Gudra Foi uma grata surpresa Pro Ash Ele É um pokémon Super defensivo Ele Tanca pra caramba E ele é muito forte Então assim É Durante a história Do Ash Em Kalos Foi um protagonista Muito grande No desafio Contra o Claymont Na Batalha pelo Quinto ginásio E eu acho Que encaixaria Muito bem Nesse time Então A gente teria aí Pikachu Graninja Glaisco Lucario Lycanroc E Gudra Temos muita coisa Ofensiva aí Mas também Tem uma defesa ali E tal Bem do jeito Que o Ash gosta Eu acho que É um time que É um time que Ele gostaria de usar E eu gostaria muito De ver em campo também Bom O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Gusta Conta pra eles Aonde eles podem Encontrar você Bom Se você quiser me ver Falando mais Sobre Pokémon Convido você A se inscrever E conhecer lá No meu canal Aqui no Youtube Que é o Youtube.com Barra Ligusta Underline L-E-E-Gusta Underline Lá eu tô falando Bastante sobre anime Eu comento Novidades da franquia Falo muito mangá também Que é uma mídia Que eu amo bastante Pokémon Adventures Então lá Você vai ver Eu falar um pouco mais Sobre isso Convido você também A ouvir o podcast Jornadas do Carvalho Que é um podcast Lá do pessoal Da Casa do Carvalho Que eu participo Tá Lá no seu agregador favorito Deezer Tem Tem lá no Spotify Tem Então vai lá Escuta a gente Semanalmente Ou quase semanalmente A gente comenta o episódio Que saiu Na semana no Japão Faz nossas impressões Eu e o Bruno É bem legal E se quiser me ver Falando sobre animes Em geral Eu convido vocês Com o podcast Anime Crazies Onde eu tô lá Com o Renan A Tati E o Seru Falando sobre animes De diversas formas Toda semana Toda sexta-feira Tem um podcast novo Então procure também No seu agregador favorito Anime Crazies Ou segue lá Arroba Anime Crazies Twitter, Instagram Enfim Tudo lá E é isso Rapaziada Deixa nos comentários aí Não se esqueça de comentar Qual é o seu favorito De cada uma das regiões Deixa o like Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Pra mais Não se esqueça De passar nos links Que estão na descrição E é isso aí Valeu, falou Tchau